A SAP, TJP e quem sabe, sabe ADK. Ele é perigoso, viu Apocal? Uma espécie de cacerato australiano, ADK. Tá ligado? Não tá, né? Não tá. Não, não tô ligado. Então se liga. Cacerato é demais. Cacerato australiano, quem sabe, sabe. Ele é perigoso. Apen, tá bem? Você acha que a Pen tá bem? Você acha que a Pen tá bem mesmo? Tá. Você não viu o que esse cara fez com a Pen. Ah, para com isso. Ué, perde. Deve ter clipe aí de Highlight. Quem sabe, sabe, velho. Ele ganhou uns 8, um X3 no jogo da Pen. Contra a Pen aí. Nesse mesmo mapa. Se você acha que a Pené tem um acústito, A Pené. Apenas, o Apenas, o Apenas.